Só eu sei As esquinas por que passei Só eu sei Só eu sei Sabe lá O que é não ter e ter que ter pra dar Sabe lá Sabe lá E quem será Nos arredores do amor Que vai saber É parar Que o dia Nasceu Só eu sei Os desertos Que atravessei Só eu sei Só eu sei Sabe lá O que é morrer de sede Em frente ao mar Sabe lá Sabe lá E quem será Na correnteza do amor Que vai saber se guiar A nave em breve ao vento Vaga de leve Traz Toda a paz Que um dia O desejo Levou Só eu sei As esquinas Por que passei Só eu sei Só eu sei Que vai saber se guiar Que vai saber se guiar E quem será? Na correntesa do amor Que vai saber se guiar A nave em breve ao vento Vaga de leve traz Toda paz que um dia O desejo levou Só eu sei As esquinas Por que passeiei Só eu sei Só eu sei Só eu sei